Então, o período de inscrições ao processo seletivo para monitor da 34ª Copa SESC, que encerraria nesta sexta-feira, foi prorrogado até o próximo dia 18. Para falar com a gente acerca desta prorrogação e também desse processo seletivo, aqui do meu lado, Roberto Valente, coordenador da área de esportes da unidade do SESC em Jatai. Roberto, então as inscrições poderão ser feitas até quarta-feira, dia 18, para esse processo seletivo de monitor a 34ª Copa SESC. Isso, é como você frisou, era para encerrar dia 13, nesta sexta-feira, mas o pessoal prorrogou então esse prazo de inscrições. Vamos estar fazendo inscrições até o dia 18, na quarta-feira, para estar trabalhando na Copa SESC, que aqui em Jatai tem o seu início no mês de setembro. Quem ainda não se inscreveu, quiser se inscrever, quais são os requisitos, Roberto? Bem, o pessoal que tem interesse em estar participando desse processo seletivo, tem que ser formado em Educação Física ou está cursando o curso de Educação Física. Pode ser o bacharelado ou licenciatura, a partir do terceiro período. Então as pessoas interessadas têm que estar nos procurando aqui na unidade do SESC, para estar preenchendo a ficha de inscrição e aí depois vai ser feito o processo seletivo. É necessário que traga algum documento ou mesmo fotocópia de algum documento? Tem que trazer toda a documentação pessoal, carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho e uma foto 3x4. E só lembrando que a 34ª Copa SESC acontece no mês de setembro e é uma copa que envolve toda uma estrutura também. Sim, esse ano a gente vai para o quarto ano que ela acontece aqui em Jataí. São várias modalidades, o futsal, o vôlei, o basquete, a natação, o atletismo. Esse ano a gente está organizando também o ciclismo. Então é um dos torneios mais tradicionais do estado de Goiás e por isso a necessidade de a gente estar contratando esses monitores para estar ajudando na logística desse evento. Então lembrando mais uma vez, os interessados em se tornar um monitor durante a 34ª Copa SESC que acontece em Jataí no mês de setembro. A quarta vez que ela acontece aqui. É só estar procurando a unidade do SESC aqui na rua Ianguera, acima da Praça Tenente, ou perdão, em frente à Praça Tenente, acima da Avenida Goiás, em horário de expediente e as úteis. Isso, até o dia 18, o pessoal interessado pode estar nos procurando aqui, de 8 até as 19 horas. O pessoal está aqui na central de atendimento para estar atendendo os interessados e está preenchendo a ficha para concorrer a essas vagas. Ainda dentro dos requisitos, exige idade mínima ou máxima? Não, não, não tem idade mínima ou máxima. A questão é ser formada em Educação Física ou estar cursando curso de Educação Física, como eu disse, ou licenciatura ou bacharelado. Ambos os sexos? Sim, ambos os sexos. Muito obrigado, Roberto Valente, coordenador da área de esportes da unidade do SESC em Jataí. Portanto, prorrogada ou prorrogado até quarta-feira, dia 18, o processo seletivo para monitor a 34ª Copa SESC, que vai acontecer em setembro em Jataí. Voltamos aos estúdios.